Fui criado na campanha em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado, dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão, pôs cadeira e fumaça Péce, grântia do Aldeis Páquendo a chaleza, quase no clareugia Eu fico de arrebre, lixando a estrevaria Canto uma saracura vai cantando intolerante Eu escuto o grito do sonho Pela luta e quieto, lixou por tudo todinho Da boca da noite, me aparece uns no rio Vem mijar pra tudo é cara, pra te cagar com água pegada Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Cristiano Alves E aí DJ Cristiano Alves, cachorro sobe do bar Enxugra, bailanda, defundo, decanto O fone e o tranco vão acolher a doce O índio bombeia O fone e o tranco vão acolher a doce E aí DJ Cristiano Alves, cachorro solto do bairro E aí DJ Cristiano Alves, cachorro solto do bairro E aí DJ Cristiano Alves, cachorro solto do bairro Oี cobra em casa, lihatEZ, mantor da doce E aí DJ Cristiano Alves, cachorro solto do bairro E aí DJ Cristiano Alves, cachorro solto comia E aí DJ Cristiano Alves, cachorro solto do bairro É quase invernadas de ânsias perdidas E ensina a vida no longo do tempo B.J. Cristiano Alves 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 B.J. Ben B.J. Cristiano Alves 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 B.J. Cristiano Alves